Fala galera, hoje estamos com Corrida de Leaky Blacks E hoje a gente vai fazer Corrida dos Vingadores É isso mesmo, dos Vingadores Heróis Não é a Gabriel e a Beca que ela hoje não tá aqui Que ela tá ocupada lá na casa da família Gamer Play E hoje eu e a Beca e o Gabriel vamos tentar conseguir Vamos ver quem que vai ganhar esse negócio A Beca está de Capitão Ela está de Viúva Negra É, eu tô de Viúva Negra mesmo É, e o Gabriel está de... 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 Patela... Negra O Gabriel está de Patela Negra E eu estou de Homem-Aranha Só que de Aranha de Ferro É, é verdade Vou tirar esse coelho daqui da Mônica Você tá pronta, Kevin? Eu tô pronto, super pronto Só deixa eu tirar essas coisas aqui Pronto E eu espero que vocês não ganham, viu? Gente, é a primeira vez que a Beca tá... A Beca já gravou um vídeo de Lucky Block Que já tá estreando lá Lucky Block Vai lá no canal dela que tá super legal Já tá estreando Lucky Block Isso que eu ganhei Maçã Dourada já de primeira Sério? Sim Deixa eu ver o que eu ganhei Eu ganhei a Mardura Caramba, você ganha a Mardura? Eu ganhei Deixa eu ver o que eu ganhei Deixa eu ver o que eu ganhei Ganhei uma Espada Isso vai servir, hein? Isso vai servir? Sim Eu ganhei a Poção de Visão Noturna Olha só, eu ganhei a Poção de Visão Noturna Caraca, que é? Você tá dando muita sorte Ixi, a Beca já tá quebrando Ih, o Gabriel não tá quebrando não, viu? Já tô quebrando Eita, pegou o Gabriel Batalha Negra Já tá quebrando Ai caraca, bora logo Vai logo ver Que que veio pra mim Que que veio Esqueletos Ixi, Kev, deu azar aí Ixi, deu azar pra mim Mas eu vou matar aqui a Beca Não! Ah, mas eu vou matar esses esqueletos aqui Aparece em Deus Ah, ganhei Sai Isso que tá preso Ah Toma Ah não Toma, Gabriel Ah não, Kev Pronto E acaba com esse aqui Boa Agora tem que acabar com esse aqui que tá ali com o Gabriel E o Gabriel morreu Não Não, não, não Não, não Meu Deus Ai bugou o meu jogo Mas eu acho que eu vou que eu vou que Ele matei Matou, boa Agora vamos continuar Eu já tô quase perto do Cap O que? Não, 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 não Não, 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 não Não preciso dessas coisas Não preciso Não preciso dessas coisas Tá, ok, agora vamos ver quanto veio O que veio? Um relógio Ai, isso vai ser bom pra mim Um arco de novo Eu posso matar ela já Ai E tem, e tem E olha só Tem monstros, monstros aqui Olha só Vou matar aquele zumbi Eita, vou matar Vou tirar do zumbi Que essa aí Você vai perder Ai, é verdade Eu tenho que, eu tenho que Eu tenho que ganhar nessa Deixa eu ver que veio Não gostei desse esqueleto Hum, deixa eu ver que veio Tem só outra luck block Zumbis Meu Deus, socorre Sai Ixi, quero ver o azar aí Vai ver o azar mesmo Sai zumbis Sai, saiam Sai daqui Eu não quero essa flecha aqui Coisa nenhuma Sai flecha Eu já tô quase acampando Não, me manda aqui Ah, me mandou aqui Na hora que eu ia abrir Ah, a outra luck block Xiu Ih, vocês não tão quebrando não Já tamo quebrando Já tamo O que? Pekka Ai, meu Deus do céu Então Eu te amei de eluar Verdade, eu acho que eu te amei de eluar Verdade, desculpa Tá, tudo bem Deixa eu pegar mais uma Que o zumbi já fugiu então Vem Vem o que ele vem Vem aqui buco ele vem E tem outros me invadindo nossa corrida, da luck block É Olha o que veio O que veio aqui Isso TNT Caraca TNT Outra TNT Caraca, estou dando no azar hein Tá mesmo Deixa eu ver o que veio manda no plan Pensa que falta a gente no fogo Ok Ai, não dá pra quebrar Não dá pra quebrar o anúncio Ok, vamos lá Já quebrei tudo Deixa eu ver Ganhei livro E ganhei uma vaca Meu Deus Você tá tendo muito azar em Kevin É, mas eu ganhei Que ganhei Outra TNT Ai não O Kevin já tá acabando Eu já tô quase acabando Já tô quase acabando E o Gabriel não tá quebrando nada É claro que eu tô quebrando Ah, o Gabriel tá quebrando Mas eu vou ganhar Ai, não dá pra quebrar Ai, ganhei Ganhei Uhul Ah, o Kevin ganhou Não O Kevin ganhou É, ganhei Nessa corrida Vingadores Ultimato E se quiser Gente que eu coloquei Bloco verde Não é minha luz De guerra finita É minha luz Ultimato Azul mesmo É, mas tudo bem É Mas então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Da nossa corrida Deixar o link 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 Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado E se vocês gostaram Então é isso Tchau